Eu posso sim Eu sou veloz Sou mais alta É mais baixa Fui eu que fiz Acho que não Estava reto Não, tava não Estamos no meio de uma discussão Pra que gritar Pra que brigar Vamos parar e vamos conversar Com raiva nada vai se resolver Pra que então se ofender Eu não gosto De discussão Me deixe tirada E perco a razão Vamos parar Estou contigo Afinal você é meu amigo Quero saber a sua opinião E terminar com essa discussão Respeitando cada opinião Busquemos juntos uma solução E cada assunto tem o seu porquê Temos que nos entender Acho que posso Tenho certeza Quero tentar Vai ser moleza Ficou melhor Sensacional Fizemos juntos Foi tão legal Foi um sucesso Você tem razão E não tivemos uma discussão E não tivemos uma discussão Respeitando cada opinião Busquemos juntos uma solução Se cada assunto tem o seu porquê Temos que nos entender Respeitando cada opinião Busquemos juntos uma solução Se cada assunto tem o seu porquê Temos que nos entender Discutir pra quê?